É o nosso carnaval, então, unidos do passeio. Só pra dar uma registradinha, né? O passeio carnavalístico é bom, porque assim, ó, Floripa tá, tipo, muito carro, ali não vocês conseguem ver no fundo lá, mas a gente vai dar um rolê aqui só pra ir, tipo, pegar uma fraldinha ali pro Matheus na farmácia, mas se fosse de carro, até aqui, nessa avenida que nós estamos caminhando, até tá tranquilo, mas pra fazer o retorno e voltar lá, acho que ia levar mais, não ia levar mais tempo do que ir a pé, né? Mas, cara, muita fila de gente voltando da praia. Aí tem algumas curiosidades exóticas aqui, né? Floripa é muito esquisito, cara, porque às vezes você tá andando na rua e aí aparecem umas capivaras, assim, tipo, capivara, velho. Então, não é um bicho de cidade, assim, né? E aqueles... É, e aí uns jacarés ali, né? Aí tem uns jacarezinhos aqui perto, é jacaré mesmo, tá? Bom, agora acho que pelo horário não vai ter nenhum, mas eu vou mostrar ali onde fica alguns. e as capivaras, elas ficam assim, parecem cachorro, velho. Eles estão no meio do... Esses dias eu li tinham quatro. Ó, agora tá bem cheião, mas aqui é um dos lugares que, de vez em quando, tem jacaré. Ele fica um pouquinho mais seco, ele fica aqui do lado, às vezes do lado de lá. E é, tipo, no meio da cidade isso, assim. Mas, em resumo, é claro que o carnaval é muito bom pra cidade em função de... Floripa vive de turismo, né? Então, ela tem um aquecimento econômico. Muita gente vem pra cá, faz mais dinheiro, aquece a economia da cidade. Mas, por outro lado, é perceptível como a cidade fica mais... Mais suja, assim, né? Porque tem bem mais gente e tem uma galera que vem pra cá e aquela coisa de sempre, né? Joga lixo pela janela do carro e tal. E é impressionante, assim. Eu fiquei uns dias sem sair de casa pra dar um rolê. E, pô, cara, a cidade tá muito diferente. E, pô, cara, a cidade tá muito diferente. E, pô, cara, a cidade tá muito diferente. Obrigado.